Oh meu Deus, você viu isso? Ele vai e volta! Vocês viram isso, pessoal? Então existe realmente um raio vermelho que vai e volta. E vamos investigar. Esse raio pode ser bogey ou pode ser algum spoiler. Porque lá no e-mail do PKXDE, o que que mostra? Que o título é Algo estranho foi visto no céu do PKXDE? A Gossip Girl disse que viu algo no céu muito, 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 muito intrigante. E era alguma coisa do cientista que começou a emitir um raio, uma luz. Diz aí, Felipinho. Olha lá, de novo. É um spoiler ou é bogey? Eu acho que é um spoiler. Por quê? Onde que eles estavam fazendo essa máquina aí? Onde que o cientista fez essa máquina? Na ilha da diversão. E o raio tá vindo da ilha da diversão. Vamos fazer uma coisa mais ousada? Vou aproveitar que eu tenho a armadura do fantasma. E vou tentar chegar lá perto. Vamos lá? Tem um ponto vermelho ali. Oh, meu Deus! Passou rápido! É por aqui. Olha como foi longe. Meu Deus! Onde que ele foi? Ele foi lá. Ele sumiu no céu, Felipinho. Ele foi lá pro mundo branco. Veio do mundo branco. Uou! Que grato! Que incrível, galera! E fica um negocinho vermelhinho ali, olha lá, ó. Que caro! São raios duplos, você viu? São raios duplos que vão e voltam. Aham, é um pertinho do outro. Galera! Tá, mas e agora? O que você acha que é? Será que é o bet de Natal que vai e volta? Será que é o Papai Noel? Ou será que é um bug? Não tá com cara de ser Fergui, não. Tem spoiler por aí. Ajuda a gente a descobrir. Bora no like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tem que se ver no próximo vídeo. Comenta aí. Vamos investigar juntos?